E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, tô muito de boa, por quê? A gente tá aqui nos Estados Unidos, em mais um dia, aqui na Mansão Brackman E galera, minha viagem tá chegando ao fim, infelizmente Faltam poucos dias pra mim pegar e ir embora pra casa E bom, tô cheio de coisa pra fazer antes de eu ir Afinal, falta pouco tempo, então já tem que começar a arrumar algumas coisas Eu tenho que comprar algumas coisas pra me levar Porque ainda tem coisa pra me levar, mano E é, sim, eu ainda não comprei algumas coisas, tipo câmera Eu preciso comprar uma câmera nova, uma câmera pra filmar, sabe? Ah, vá, achei que era câmera pra lavar a roupa Mano, tá sendo muito legal essa viagem E hoje eu pretendo comprar algumas coisas pro Jack É, pro Jack, meu cachorrinho lindo Sim, eu tenho que levar alguns presentes pra ele Então eu vou tentar passar em algum lugar que vende coisas pra cachorro Não sei se eu passo num pet shop ou no mercado mesmo Porque o mercado daqui tem bastante coisa, sabe? O Walmart aqui dos Estados Unidos é bem grande, bem grande E bom, vamos lá Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido pra vocês Vocês estão vendo que tá saindo um vídeo atrás do outro aqui da viagem Tá saindo muito vídeo E pra mim editar tão rápido assim E com qualidade, lógico Com a qualidade que a gente entrega aqui todo dia Eu preciso de um bom editor de vídeo E eu queria indicar pra vocês o editor de vídeo que eu uso Que é o Filmora Wondershare Isso mesmo, eu uso o Filmora Wondershare Com esse editor de vídeo eu consigo fazer vários cortes Eu consigo colocar vários efeitos nos meus vídeos Consigo colocar texto Consigo colocar um monte de coisa Sério, é o melhor editor de vídeo que tem Então se você tá procurando um editor de vídeo top Pra editar os seus vídeos Vai aqui ó, no primeiro link da descrição Que tá o link pra download do Filmora Wondershare Vai lá, faz o download que você vai gostar bastante E com certeza seus vídeos vão ficar bem legais com esse editor de vídeo Então vai lá, no primeiro link E faz o download do Filmora Wondershare Bom, agora vamos pegar e vamos atrás das coisinhas pro Jack Coitado do Jack, né mano O Jack tá nos esperando E tem muita coisa pra levar pra ele Vamos só dar uma ligada aqui ó Nesse bichão aqui ó Esse é o brabo Vocês já viram ele? É o Santo Benedito É moleque É o Santo Benedito Ah, é o Santo Benedito Arregou Meu Deus Santo Benedito tá louco O Santo Benedito tá louco, Portubi Por quê? Tá voando aqui na frente da casa Ó, lógico que ele voa Você viu? O bicho é brabo, mano Mas vai abrir um pôr de gasolina daqui a pouco aqui Vou colocar o bonecão do posto Colocar ali na frente Colocar umas bombas de gasolina aqui do lado Pronto, já não é só ganhando dinheiro aqui E daí é só botar um lava-car O Afri? É, bota o Afri Não, Rabicó, Rabicó que lava carro Coloca o Rabicó pra lavar os carros Eu vendo ali um sorvetinho Pra mim ficar tomando enquanto eu vendo E fechou E o Afri faz o quê? O Afri ainda fica dando ideia nas gringas que aparecer Só isso que ele serve Vamos dar uma missão comigo? Aonde? Vamos comprar uns presentinhos pro Jack? Agora? Agora Vamos comer também? Ó o que eu consegui pra Nair Caraca Tá bravo, não vai comer depois? Ah, vamos né Tá de macerati, filho Então vamos então Vamos? Onde? Ali comprar uns presentinhos pro Jack? Eu até iria comprar um presentinho pro Jack Querer conhecer o Jack Mas eu tenho que fazer uma live aqui Senão eu venho com você Eu vou voltar aqui qualquer hora te atormentar, hein? Tranquilo Que? Que merda Vamos, Marcola? Vamos, vamos, bora Let's go Vamos Sumiu todo mundo, filho, dessa casa Ah, os caras ficam cagados, né? Teve uns gordos fazendo bosta O que aconteceu? Teve uns gordos fazendo bosta aí, né? Aí complicou Senhor Rabicó, né? É, famoso Senhor Rabicó pegou a moto de um amigo nosso aqui de Orlando Pra querer aprender a andar Só que ele pegou uma Ninja 300 pra querer aprender a andar Você acredita? E tipo, você está ligado aí, vocês que andam de moto Que nunca se aprende a andar numa moto grande E o que o Rabicó fez? O Rabicó pegou a Ninja 300 de um amigo nosso Pra querer aprender a andar Onde já se viu? O cara vai querer aprender a andar numa Ninja 300 Eu aprendi a andar numa Today, velha E eu caí um monte de vezes Aí foi o Rabicó lá Tá, tá, tá Pegou a Ninja 300 do moleque Até conseguiu andar Mas Ele pegou e achou que já estava o Bolé Já achou que era o piloto de fuga Hã? Era o monstrão da motinha Aí o que ele fez? Caiu Mas ele não só caiu Olha o que ele fez Ele achou que ele era o Bolé Ele achou que ele era o Valentino Rossi da Brackman, tá ligado? Aí o que ele fez? Ele pegou, apertou a embreagem E começou a cortar giro Dando risadinha pra nós Ih, soltou a embreagem E morreu Ele soltou a embreagem, mano Ele soltou a embreagem E aí, meu irmão Ele pegou e capotou com a moto do moleque Quebrou tudo E aí pegou e saiu ele, o Afri, o moleque Foram tudo atrás agora de peça Pra arrumar a moto que ele estragou Esse pódio Bora, Maicó Não é passa no Mac Ah, o Maic vai pagar o Mac É disso que eu tô falando Não é passa no Mac Não, você vai pagar o Mac pra nós Falou, Portugues Falou Enquanto eu tava saindo aqui Eu peguei e fiz uma promoção Promoção Não é live do Portugues Quem compartilhasse ia aparecer no vídeo Até a hora, hein Compartilha Que é agora que vocês vão aparecer Ó, ó lá Ó, quem tá aparecendo aqui Tá um bonde, hein É, os caras O pessoal tá ligeiro aqui Eles tão flodando pra ficar lá em cima no chat Eita, pega Fechado, valeu, rapaziada E bom, salve aí pra galera da live do Portugues Agora Vamos pegar e vamos lá comprar os presentes pro Jack Porque o Jack quer os presentes dele, mano Eu vou chegar lá em Londrina O Jack vai perguntar Mike, cadê meus presentes? Você viajou e não trouxe meus presentes? É verdade Então, vamos lá pro Pet Shop Você é grande, né? Tua mãe linda do... Ele vai assistir esse vídeo? Ah, mas eu, pô Eu não tô zoando Tô falando sério Ele é grande, ué Até agora que o Edu vai ficar pistola, Mike Por quê? Porque não vai mexer no multimídia do carro Vai dar treta? Vai Vai ficar louco a hora que eu ver meu celular aqui Vai dar muita treta Só musiquinha, mano Depois eu tiro Edu, ó Você tá vendo esse vídeo Depois eu excluo, tá? Aqui a gente quer ouvir um som Então, bora Bom, chegamos aqui E agora eu quero saber Aonde que é Ih, mano Tá um sol Tá um sol Olha isso, meu irmão Você tá louco O negócio tá demais Tá uma lua Cadê, Mycola? Não sei, velho Tem que achar aí, mano Qual que é o nome do negócio? Nem eu, eu lembro Meu Deus É um Pet Shop Vamos procurando Vamos achar E aí, Mycola? E aí, mano Isso aqui você tem que comprar, Mike É aquelas coleiras Que você, tipo assim Você aperta aqui E aí ele pode, por exemplo Estica, né? É, ela vai Indo até onde ele vai Bom, a gente chegou aqui agora Eu preciso ver O que é que tem Pra gente levar pro Jack Pelo que eu tô vendo Aqui tem vários ursinhos Tem uns negócios assim Que ele gosta de morder E eu acho que talvez seja legal Vamos ver Tem um gato de botas, ó Uma barulhinha Um burrito Eu acho que esse aqui Você devia levar, mano Coleira pra ele passear As coleiras de chicar, né? Pior que eu nunca vi isso no Brasil, mano Deve ter sim Mas eu nunca vi, não Essa coleirinha aqui Talvez seja legal Pra carregar ele, né? Essa mesma aqui, né? É, é E essa bolinha aqui, ó Que bolinha que é essa? Sei lá, mano Nossa, ele ia estraçalhar Essa bolinha aqui Mas ele é pequenininho Não é ainda? É Tem que gastar os negócios Pequenos pra ele, mano Tem que gastar os negócios pequenos Olha o Shurek Que o Shurek ia gostar Nossa, esse Shurek tá feio, hein? Feio, mano Tive uma ideia Vamos ver se tem roupa Que ele, com certeza Vai gostar de uma roupa Até porque o Shurek não tem nenhuma ainda Peguei algumas coisas Que eu vou mostrar pra vocês A hora que a gente chegar lá em casa Eu queria levar outras coisas também Só que eu não vou poder levar Tipo isso aqui, ó Biscoitinho do Minions, ó Só que não pode passar no aeroporto com isso, né? É, não pode levar comida O que é isso aqui, meu Deus? Meu Deus Olha o Shurek aqui, crescido Olha o Shurek Eu chamo o Shurek, hein? Será que é o Shurek mesmo? Ou é outro cachorro? É outro cachorro O Shurek é mais fragilzinho, né, mano? O Shurek é menor Eu falei que você tem que levar um bichinho desse aqui, ó Pra ele pegar de jeito Como assim, meu irmão? Desse jeito você tá pensando mesmo Porque o Mike tava mostrando os vídeos no celular lá Que a mãe dele tava cuidando do cachorro E o cachorro tá tarado Você acha que vai resolver levar o burrinho? Talvez O burrinho é do tamanho dele? Ele é maior que o burrinho Então dá pra dar uma... Mas passa a arrumar uma pug pra ele Também é bom Já sei Que tal não botar o Shurek pra engravidar um monte de pug, galera? Que que vocês acham? E o Shurek? Aí eu levo esse aí Não, esse aí você tem que levar Esse aqui já tá levado Esse é o irmão do Jack? Esse aqui já tá levado, Mike Tem isso? Vídeo eleguinho Tem nem caô Esse aqui já tem Ui, parece o Jack quando tá triste, mano Quando tá querendo alguma coisa Esse aqui você vai levar Eu levo Ele tem esse outro aqui, ó, grandão, ó Mas esse é um bulldog não, Jack Muito grande, né? É Aqui tem outro, esse aqui, ó, Jack Mike, você acabou de ter uma notícia Esse pugzinho que foi a coisa que você mais gostou Que é o Jackzinho Não está à venda Ixi, não vai ter que achar ali outro lugar, então, vai levar Vai ter que caçar Porque eu gostei Cheguei Tá mancando? É, que que eu tô mancando? Você não tá limpa essa bosta, essa queimadura Deu mal, hein? Queimou a perna no escape? Nem pra tá de calço eu tava Pra fazer a escada Tá achando que era o Mike 021, né? Deu um grauzinho com você na garupa Você empinou comigo, quase morri Na moral mesmo, mano Eu empinei com você, mas eu te derrubei, né? Foi eu sair de perto e você se matou sozinho É, tá sem graça, né? Vai, bobo Essa parte eu tava rindo Depois que eu vi ele no chão, comecei a chorar Só me tremia Eu tô dono da moto Você deu mal, hein, Gabriel? É, já tô vendo outra aqui, ó Não vou ver direito Qual que é essa? Essa aqui é de 300, mas Tô pensando ainda A moto que o Gabriel tem É uma Kawasaki 300 Ele pagou 3 mil dólares nela Pagou bem barato Porque aqui as motos são bem baratas E o conserto da moto dele Que o Rabicó estragou Ficou em 2 mil dólares Ficou praticamente o preço da moto Isso que nem quebrou quase nada Falei que ia sair cara brincadeira Você tem na cabeça de ensinar o cara a andar na sua moto? É, eu aprendi uma coisa Eu nunca mais deixo ninguém andar na minha moto Nem quem ande, nem quem não ande Quem sabe, quem não sabe É igual mulher, amigo Não se empresta Isso mesmo? Não empresta nunca mais Mike, você andou 2 minutinhos com a moto Empinou e não caiu Um amigo 1 minuto com a moto Ele tava andando de primeira Foi cortar o giro Soltou a embreagem Foi cortar o giro Nanananananana Soltou a embreagem a moto Vuf Eu nunca vi uma moto sair com os dois Roda do chão Ele praticamente virou um mortal com a moto Tipo, quebrou a carenagem Quebrou a longe de freio Quebrou o estribo Que é onde que prende o pedal do pé Quebrou o câmbio de trocar a marcha Mano, arrebentou a moto Tipo, acabou com a moto Agora vai ter que arcar com prejuízo Nosso amigo Rabicó Mas bom, vamos voltar aqui pro que interessa Eu vou mostrar pra vocês aqui O que que eu comprei pro Jack Vamos ver aqui Bom, vamos começar abrindo aqui Pra vocês verem o que que eu comprei Primeiro de tudo Comprei o burrinho do Shrek Fica aqui burrinho Fica quieto É, o burrinho não quer ficar quieto Eu comprei o Shrek Esse aqui não faz barulho? Faz barulho também Comprei o burrinho do Shrek Com o Jack Acho que ele vai gostar Porque daí ele vai ficar mordendo isso aqui, né? Jack nem gosta de morder Ele fica mordendo minha mão o dia inteiro E eu comprei também O gato de botas Do filme do Shrek Até o gato de botas Vem pro meio, olha lá Olha o gato de bota aqui, ó É, Jack Vai brincar com o gato de bota, hein, mano Aí sim, hein? Eu comprei esse aqui também Porque eu já sei que ele gosta dos frangos Ele tem uma coleção de frangos Que é aqueles frangos que eu peguei Pra colocar no escape da XJ E eu acabei dando pra ele E eu comprei esse aqui Pra ele ficar mordendo, ó Esse aqui se ele vai morder Eu vou puxar do outro lado A gente vai entrar numa batalha terrível, hein, Jack? Com esse negocinho aqui E eu também comprei esse outro negócio aqui, ó Que é um osso misturado com uma borrachinha, ó Tem um ossinho aqui E aqui, ó, uma borrachinha Que eu acho que ele vai gostar Porque ele vai ficar mordendo também Na verdade, pro Jack Tudo se resume a morder Eu nunca vi desse jeito É, o Jack é meio doido, mano Doido Também faltou uma roupa Mais a roupa Tô tentando fazer uma pra ele 021 Igual a minha camiseta do canal Falando nisso, você não tem No primeiro link Na descrição você encontra E aí, como eu tô vendo Esse negócio da roupa pra ele Eu acho que eu não vou comprar Eu vou pegar Vou esperar Vou tentar ver lá na minha cidade Lá em Londrina Se eu consigo a roupa pro Jack Que daí a gente coloca uma roupa 021 nele Que vai ficar bem top Bem top E bom, galera Espero que vocês tenham gostado Dos presentes que eu comprei Pro Jack Comprei algumas coisas Vou ver se eu consigo comprar mais Vamos ver, né? Vamos ver Lembrando Se você tá gostando Dos vídeos aqui nos Estados Unidos Vamos deixar o like no vídeo Que é muito importante Muito importante você deixar o like Porque eu sei que vocês estão gostando Dos vídeos E eu trago muito mais Beleza? Bom, vamos encerrando por aqui então Muito obrigado a todo mundo E até a próxima Em é nóis Valeu Fui E aí